10 horas e 39 minutos, dando sequência aqui a série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas. A Prefeitura é o de São Paulo, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o atual prefeito pré-candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes. Bom dia, prefeito. Obrigada pela presença no nosso estúdio. Obrigado, obrigado Sheila, obrigado Carla, obrigado Fábio. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço. Prefeito, quero começar perguntando de saúde, pelo seguinte, nós aqui na Band temos no Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Aquila, um índice que é o IGMA, que avalia a gestão pública, inclusive a base para o prêmio Band Cidades Excelentes, que premia, reconhece as boas iniciativas, mas também por esses dados, são todos dados oficiais, é possível acompanhar aquilo que não vem funcionando bem. E no caso da cidade de São Paulo, nossa pior nota é na área de saúde. E foi o quesito, a área, em que a gente teve o pior desempenho nos últimos quatro anos, exatamente, tratando dessa última gestão como um todo. O que o senhor faria de diferente, o que o senhor pretende melhorar para que essa nota também avance no atendimento de saúde da população? Lógico, Sheila, a questão da saúde, a gente conseguiu avançar bastante. Queria poder aqui, com a grande audiência de vocês, compartilhar com os ouvintes. O orçamento da saúde em 2016 era de 10 bilhões, hoje são de 20 bilhões de reais. Eu sempre tenho falado e procurado colocar para as pessoas, para que a gente possa fazer essa reflexão, a gente não consegue fazer uma questão de saúde das pessoas sem ter a saúde financeira da cidade. Então, eu cuidei de cuidar da saúde financeira e possibilitou, olha, de 10 bilhões, 10 bilhões em 2016 para 20 bilhões. O que que resultou isso? Nós tínhamos três UPAs até 2016, hoje são 30. Das 27 UPAs inauguradas, inaugurei 18 e tem mais quatro para inaugurar esse ano. Eu não vou poder inaugurar pela lei eleitoral, mas elas serão inauguradas, elas estarão funcionando. Próximo é um Jardim Helena, na Zona Leste. Então, a gente avançou bastante. Nós tivemos outros avanços importantes. Por exemplo, quantos hospitais tinha desde a fundação da cidade até 2020? 20 hospitais. Hoje são 30. Bruno Covasi, abrimos 10 novos hospitais. Centro de dor crônica, quantos tinham? Nenhum. Eu inaugurei seis. Centro de tratamento para pessoas trans, nenhum. Eu inaugurei. Então, a gente está avançando. Agora, a gente não pode deixar de falar aqui, até por conta de que isso é uma questão que aconteceu no mundo inteiro, era o problema da pandemia. Nós tivemos 2020, 2021, em parte de 2022, com a questão da pandemia. E São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. São Paulo fez uma ação importante. Não faltou enfermaria para ninguém, não faltou UTI para ninguém, não faltou oxigênio. A gente deu um grande exemplo para o Brasil e para o mundo de como lidar no cuidado das pessoas com relação à pandemia. Agora, a saúde a gente sempre tem que estar avançando. Ontem mesmo eu estava com uma situação que teve um problema na questão de fraldas. E aí eu fui entender o que estava acontecendo. Porque eu já melhorei, mudei, não precisa pegar mais nas UBS. Nós temos 474 UBSs. Estamos entregando pelo correio. Aí deu problema em cinco casos. Nós temos 55 mil pessoas. São seis milhões de fraldas por mês que a prefeitura distribui. Seis milhões. Então eu falei, bom, em seis milhões de fraldas, 55 mil pessoas sempre vai dar um problema aqui e ali. A gente está trabalhando para aqui, para a gente poder, não tem problema. Mas a gente só queria pedir a compreensão, porque do tamanho que é a cidade, quando a gente fala alguma coisa, parece que tem uma repercussão enorme. Estamos trabalhando para ter zero problema. Mas não é tão fácil dizer que 55 mil pessoas que recebem as fraldas, você vai conseguir não ter algum problema. E qual é esse problema? Não é um problema grave assim da prefeitura. Ah, foi entregar o correio, foi entregar, mas estava sem o CEP. Ah, foi entregar, mas a pessoa mudou de residência. Então essas coisas, só para a gente poder ter aqui, é um parâmetro do esforço e do trabalho e dos resultados que a prefeitura está fazendo. E uma coisa importante da gente poder ter lá na Secretaria de Saúde uma equipe muito comprometida, Sheila, muito. Nossa equipe da saúde são fantásticas. Mas então o que se deve essa nota tão ruim para a área da saúde? Eu diria que a gente pode ter essa questão da pandemia, né? A gente pode ter uma questão de que as pessoas acabam buscando mais os serviços de saúde. Olha, você veja só, eu inaugurei 18 UPAs. Não é uma coisa assim, o número é muito alto. E deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho que é importante também. Quando a gente vai fazer uma UPA, custa na média 10 milhões uma construção, Sheila. O custeio custa por mês 5 milhões. As UPAs que eu estou inaugurando agora, o que a gente está fazendo? Por isso que é importante a melhora contínua. Qual que era o grande problema da pessoa? Ela precisava de um exame. Aí coletava, mandava lá para o laboratório, ficava um tempão esperando. O que eu estou fazendo agora? Eu estou inaugurando a UPA com o laboratório dentro da UPA. Olha que coisa sensacional. Semana retrasada, semana passada ou retrasada, eu fui de surpresa à meia-noite, meia-noite pouca, na UPA Santo Amaro. Eu tinha uma UPA pequenininha, que não atendia a demanda, e a gente pegou um outro prédio, o governador do Tarciso. Por isso é bom essa parceria, né? Eu tenho um alinhamento muito forte com o Tarciso. O Tarciso cedeu para a prefeitura um imóvel que ele tinha lá, e a gente transferiu a UPA. Falei, deixa eu ver se está funcionando. Cheguei lá de madrugada, de surpresa, e as pessoas elogiando. Porque quem vai numa UPA, ele está com dor, ele está com problema. Para chegar para o prefeito e falar, prefeito, como está bom o atendimento? Atendimento rápido, um ambiente ideal. Então, nós estamos todos os dias, Sheila, todos os dias aqui, trabalhando. Porque eu vim da periferia, eu usei esse Luiz Saúde Pública, eu sei o que é uma pessoa precisar da saúde, e ele ter que ter aquele atendimento. Então, a gente está avançando, nós estamos fazendo... Deixa eu te dar um exemplo. Prótese dentária, tem muito a ver com a questão da saúde. Nós zeramos a fila de prótese dentária na cidade de São Paulo. Eu entreguei 85 mil próteses no ano passado, 55 mil no ano retrasado. A média varia de 18 mil. A gente entregou 43 mil aparelhos auditivos. As pessoas vão no nosso serviço, faz ali a consulta, é feito um exame. A gente manda fazer o aparelho auditivo ideal para aquela pessoa. Então, a gente está partindo com um cuidado muito importante. Para poder passar para as pessoas só de que a gente não está falando só de equipamento, só de coisa. Do resultado. E eu acho que é muito bom aqui os ouvintes da Band poder saber disso. Nas situações de infarto. Olha que interessante, Carla. A gente tinha um índice de que os casos de infarto atendidos das nossas urgências e emergências, 30% morriam. Nós criamos um protocolo, a Secretaria de Saúde criou um protocolo, caiu de 30% para 4%. Gente, para cada 100 pessoas que tinham infarto, 30 morriam, hoje são 4. E vamos trabalhar para zerar. Por quê? Porque criou um protocolo de fazer a aplicação do trombolítico, de ter 24 horas uma conexão do consultório que faz a ligação com o médico cardiologista no hospital. Beneficência, que a gente tem convênio com o hospital das clínicas, para poder fazer o exame ali na hora, passar o exame. Se não tiver o cardiologista no plantão, ele consultar via telemedicina e aplicar esse procedimento, o trombolítico, e ele salvando vidas. Isso que é bacana. A gente reduzir de 30% para 4% o número de óbitos nos casos de infarto, de emergência, urgência e emergência do Serviço de Saúde da Prefeitura. Então, são dados positivos que a gente vai continuar trabalhando e melhorar, mas sempre de atento, agradecer aí a Band por estar nos alertando e fazendo as medições e fazendo as avaliações. E finalizando, com a saúde financeira que a gente conseguiu, a gente vai conseguir, estamos conseguindo cuidar da saúde das pessoas. Ah, eu fui, semana retrasada, inaugurar, por exemplo, o primeiro centro de exames da mulher em Itaquera. Então, a gente está trazendo muitas coisas, muitas inovações e, com certeza, a gente vai estar melhorando cada dia mais. Bem, eu pesquei algumas mensagens aqui, prefeito, que vão no outro sentido, né? Olha, eu fiquei na AMI Nova Jaguaré por 5 horas para conseguir ter um atendimento simples para a dor de garganta. Opa, Itaquera, terrível, falta tudo no Jardim Nordeste. Então, a gente pode, eventualmente, encaminhar para o senhor também, porque o ouvinte da Band News, ele é muito importante. A gente tem a central de ouvintes Ricardo Boechat e esses ouvintes falam com muita frequência com relação aos buracos na cidade e às muitas obras que acontecem na cidade de São Paulo. Se eleito, o senhor pretende usar a mesma estratégia para a próxima administração? Deixar acumular tanto buraco assim, fazer todas as obras no final da gestão? Carla, é... Eu estou só reproduzindo a percepção dos nossos ouvintes, é o que eles dizem sempre. Tá bom, é bom que você me dá a oportunidade. Não é real que está acumulando obra no final da gestão. Nós vamos ter esse ano 16 bilhões de investimento, no ano passado foram 14 bilhões, ano retrasado 8,5 bi. Então, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Eu estou falando muito de saúde financeira, porque com a saúde financeira da cidade, que é a minha praia, eu fiquei na Câmara há 8 anos e eu participei de todos os orçamentos e da LDO da cidade, então eu me tornei uma pessoa que tem um conhecimento profundo de orçamento da cidade de São Paulo. Eu me dediquei muito a trazer todo esse meu conhecimento como vereador durante 8 anos, esse aprendizado, essa escola para poder ser o prefeito hoje e dar os resultados que a gente está dando. Para a gente saber se 8,5 bi, 14 bi, 16 bi, portanto 2022, 23, 24 é muito, é pouco, precisa fazer uma comparação. Qual que é a comparação? Qual o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos? Foi 2020, de 4,1 bi. A gente saiu de 4,1 bi em 2020 para 16 bilhões em 2024. Nós quadruplicamos. E agora a gente conseguiu essa situação, porque a gente fez uma série de ações, não vou ter tempo aqui de falar, mas que trouxe para a cidade um patamar importante de investimento. Aí eu vou conseguir cuidar da saúde, vou tapar o buraco. Estou fazendo o maior programa de recapiamento da história da cidade. Eu estou fazendo o maior programa de recapiamento da história da cidade. Eu estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, pode entrar. Eu consegui zerar a fila de creche. Não tem criança sem vaga de creche em São Paulo hoje. Nós fizemos o Faixa Azul, o Armazém Solidário, o maior programa de segurança alimentar. Não existe na história da nossa cidade uma capacidade de investimento que a gente conseguiu atingir agora. Isso requereu muito trabalho, meu e da minha equipe. Meu e da minha equipe. Você falou de buraco. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada em São Paulo. É importante a gente falar com o ouvinte aqui com sinceridade. Ele não gosta de ser enganado. Mesmo que a gente fale alguma coisa aqui, ele não seja a expectativa, mas a verdade é importante. Vamos lá. 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada em São Paulo. Quantas precisariam ser recapiadas? 60 milhões. Por quê? Porque o asfalto é igual a lâmpada, igual o celular, ele tem tempo de vida. Chega uma hora que ele vai perder na aderência, infiltrar água e ele faz o buraco. Eu já fiz 15 milhões de metros quadrados. 15 milhões. O que é 15 milhões de metros quadrados? É sair aqui da Band, do Morumbi, Carla, ir até o Acre e voltar. É o que eu já fiz de recapiamento na cidade de São Paulo. E vou fazer até o final do ano 20 milhões de metros quadrados. Porque todos os dias, das 22 da noite, óbvio, da noite, nas 22, até as 4 da manhã, eu estou com várias equipes fazendo recapiamento. E a gente precisa continuar. Eu já demonstrei que eu tenho capacidade, porque eu não peguei, inclusive, dinheiro emprestado, tudo com dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Eu tenho capacidade de continuar os próximos quatro anos fazendo, porque é necessário fazer. Não deu para fazer tudo. Tem aqui essa transparência. Não teve um grande programa de recapiamento no passado na cidade. E a gente não está fazendo só o recapiamento de trocar aquela capinha, Carla. A gente passa um scanner. Quando precisa tirar 10 centímetros, a gente tira 20. Já teve lugar que precisa tirar um metro para fazer a base e subbase. Trocar a guia e a sarjeta quando precisa. Porque, às vezes, a sarjeta está rachada e infiltra água. Tem que trocar. E esse procedimento que a gente está fazendo de qualidade, inclusive o nosso contrato com as empresas, prevê lá que tem uma garantia de cinco anos. Deu um problema? Garantia de cinco anos. Eu até escutei um concorrente passar aqui e dizer não, mas o asfalto novo está tendo lugar que tem buraco. De 15 milhões de metros quadrados, teve 0,5% que deu problema. Agora, gente, eu fazer o asfalto novo daqui até o outro voltar e achar que não vai ter nenhum problema, ninguém consegue isso. O senhor gosta da qualidade do asfalto que está sendo utilizado? O senhor pretende manter essa qualidade caso reeleito? A qualidade é boa. A gente fez junto com os institutos. Porque não é a percepção dos nossos ouvintes, por isso eu estou questionando. A gente aqui no buracômetro, no quadro da Band News FM, aponta isso com bastante frequência. O que a gente tem, não existe uma via, nenhuma via, que a gente recapiou, que não tenha uma ação de emergência dessa besta. A gente precisa saber separar o que é aquilo que é do nosso asfalto novo, que é de qualidade, inclusive feito com a base e subbase, com 50% de material reciclado, com as intervenções que as concessionárias têm. A gente já deu mais de 200 milhões de multas na Sabesp, por fazer buraco e não arrumar dentro das normas. A gente tem esse problema, que a gente está discutindo com a Sabesp para poder melhorar. Eles contratam empresas terceirizadas que não dão a qualidade necessária para a recuperação daquele asfalto. Agora, gente, a sua cidade, Sheila, que você ama, fez 15 milhões de metros quadrados de recapiamento na cidade. Vocês lembram antigamente, quando eu vim aqui, vocês batiam em mim para chuchu? Por duas coisas, vocês batiam mais em mim. Sabia que vocês não batiam em mim, Carla? Não, que isso. Batia-se no bom sentido de cobrar. Na segurança, não se encorra. Exatamente, no bom sentido da forma popular de se dizer, de cobrar legitimamente, que é importante. Eu já citei, inclusive, em entrevista aqui, eu falei, quando tem o negócio do buracômetro, ela é boa, porque eu ficava olhando o buracômetro, porque me baliza, de onde é que eu preciso me dedicar mais, por mais energia. Mas o que vocês me batiam, assim, do ponto de vista de cobrar, que tem que ser feito? Tem que ser feito em buraco e semáforo. Lembra disso? Buraco, aí a gente estava nesse grande programa, né? E que está melhorando, que a gente tem as ruas recapeadas, e que está continuando, e que eu demonstrei a capacidade de fazer e de continuar fazendo. E do semáforo, vocês não vão perguntar, hein? Porque está resolvido. Eu queria só tirar uma dúvida, que é a seguinte, são 20 milhões de metros quadrados que devem ser recapeados. É o final do ano. 15 já foram. 15 milhões somente nesse ano, é isso? Ou ao longo dos últimos quatro anos? Não, não, eu comecei essa licitação em 2021. Eu lancei o edital em 2021, o Tribunal de Contas parou, demorou bastante para a gente poder fazer os ajustes, conseguir licitar e assinar o contrato. Começamos em 2022, no início de 2022, mais ou menos. Se não me engano, abriu de 2022. Salvo engano, abriu de 2022, eu assinei o contrato e começou em 2022. A gente ficou do 22, 23, 24, então não é real. Dois anos e meio para 15 milhões e serão cinco meses. Para cinco milhões, é isso? Então a gente vai ter a cidade em obras até dezembro? E intensivamente, né? Você sabe quantas obras estão acontecendo hoje? Hoje, simultaneamente? 1.800 obras. Dessas, sabe quantas estão acontecendo que estão acima de meio milhão de reais? 1.425. Hoje, agora, dia 18 de julho, às 10h54. Ao vivo aqui na Band, está acontecendo só obras acima de meio milhão de reais, 1.425 obras, que está disponível no site da transparência. Você pode entrar no site lá, que eu fiz um site para a gente... Eu ganhei vários prêmios de transparência, né? A nossa controladoria é muito ativa. A gente tem o índice muito importante de combate à corrupção e transparência, um dos melhores do mundo. A gente ganha vários prêmios nesse tema. Eu criei um site, que eu não me lembro agora, mas eu vou pegar aqui para a gente poder comunicar para as pessoas acompanharem as obras. Prefeitura transparência, é isso? Vamos, deixa eu procurar. É obras... Alguém me manda aqui no zap? A gente está falando a mesma coisa, na verdade, né, prefeito? Porque é muita coisa. São 5 milhões de metros quadrados até... São 5 meses para isso, foram 2 anos e meio para fazer 15. Acumulou, né? Ah, bom, a gente agora ganhou ritmo, né? Isso é natural. Você vai começar um processo, ele vai ganhando ritmo, vai ganhando corpo, você vai melhorando o procedimento. É o transparência.prefeitura.sp.gov.br, não? Esse é o... Ah, está aqui, a Fernanda acabou de... Está escutando aqui, ó. Obras abertas. Obras abertas, perfeito. Minha universitária aqui, a... Fernanda. Fernanda. De Luca. Trabalhou com você, né? Acho que trabalhou aqui na Band, né, Fernanda? Prefeito, se eu tento a reeleição, claro, e além dos projetos, obviamente, deve haver alguma correção de rota em um sentido ou outro, né? E também é importante fazer autocrítica. O senhor trouxe aí, na opinião do senhor, alguns pontos que o senhor acha que merecem elogios, mas imagino também que existam outros tantos que o senhor pensa em corrigir. O que está errado em um eventual novo mandato? O que precisa fazer diferente em relação ao que o senhor fez nesse primeiro mandato? Muitas coisas... O que não está funcionando? Muitas coisas não me agradou o volume que a gente conseguiu colocar, né? Por exemplo, é importante, a gente já está fazendo a desburocratização. Cara, é louco, é inimaginável o volume de burocratização que tem, de burocracia que tem na prefeitura. Não é aceitável. Eu comecei a minha empresa numa salinha de dois por dois, pequenininha a minha empresa, quando eu comecei, e aí eu sei o que é empreender, né? Mas você está falando de TCM aí? Não, o TCM eu tenho falado, e com muita tranquilidade, eu tenho uma relação ótima com os conselhos com o TCM, eu tenho falado que o Tribunal de Contas do Município, eu acho que eles também entendem isso, porque eles são pessoas inteligentes, precisa ser mais célebre, a cidade é muito rápida, a gente tem que acompanhar a velocidade da cidade. Eu estou falando de legislações. Por exemplo, demorava seis meses para abrir uma empresa em São Paulo. Hoje você abre uma empresa em São Paulo em 18 horas. Em 18 horas é o tempo médio de abertura de uma empresa em São Paulo. A gente precisa ter mais celeridade para aprovar licençamento. Eu criei um processo e está funcionando super bem. A gente está conseguindo fazer com que as licenças de funcionamento sejam muito mais rápidas. Quando eu fui vereador, eu fiz muita alteração na lei, porque a gente tinha... Só para fazer um pequeno recorte lá, rapidinho. Quando eu entrei como vereador em 2012, eu fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul. Empresário. Comecei a empreender. Então, eu sei o que é. Tinha mais de 80% de todo estabelecimento de São Paulo não tinha licença de funcionamento. Eu falei, peraí, caramba. Tem alguma coisa errada. Não é possível que se 80% está errado, vamos mudar a lei. E eu comecei como vereador, com meus colegas, mudar muito a lei. Criamos a questão de você tirar a licença desvinculada do abitse. Porque muitos imóveis não têm o abitse. Porque a burocracia não permitiu. Mas não quer dizer que ele não esteja apto para poder ter atividade. Porque ele já tem atividade, na verdade. Ou você vai ter ela legalizada ou vai ter ela ilegalizada. E se manter ela ilegalizada, você fica suscetível a ter ali ações de alguns, que são poucos, graças a Deus, mas alguns agentes não corretos para poder fazer ações de corrupção. Então, a gente mudou muitas leis. Hoje, imóveis até 1.500 metros quadrados. Mesmo no teu abitse. Você tira a sua licença desde que você tenha o alto de vistoria do corpo de bombeiro e o atestado de estabilidade do imóvel. Ele já está lá funcionando. Você só não pode deixar ele suscetível a receber fiscalização. e gerar desemprego na cidade. Então, desde que ele tenha segurança, a gente criou procedimentos para a pessoa regularizar aquele imóvel. Então, eu acho que a gente... Eu acho não. Eu tenho certeza. E nós estamos fazendo. São mais ações para desbrocratizar. O cara precisa entrar com um projeto para poder fazer uma construção. Ele sai rápido. Eu tive ontem um caso de um prédio que foi construído. Esqueci o bairro. Um dos prédios. que ele está pronto e aí teve uma denúncia de que ele não tinha um alvará de construção. E ontem estava a comparecer para indeferimento. Ele já está pronto. Por quê? Porque a lei diz o seguinte. Se você entrar com um processo na prefeitura, se em 120 dias eu não te falar nada, você pode começar a obra. E não quer dizer que amanhã eu vou aprovar o seu projeto. Cara, está errado, pô. Está errado. Por isso a gente está investindo em tecnologia, ampliação dos profissionais, para dar condições para os técnicos, avaliar rapidamente. Aí o cara entra com o projeto, tem uma agilidade na aprovação. Isso é algo que eu avancei muito, mas eu queria ter avançado muito mais, porque a cidade está muito ativa. Tem uma coisa importante, eu falei aqui de saúde financeira, para cuidar da saúde do asfalto, para cuidar da saúde das pessoas, para cuidar da saúde da educação. Olha que coisa importante. A questão da segurança jurídica é fundamental. Como eu respeito as leis, tenho a minha história de um cara que nunca teve um processo, a minha vida de ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito, presidente de entidades, de várias entidades essenciais, entidades empresariais, eu me preparei para ser prefeito. Então, eu trouxe com essa credibilidade, a visibilidade da cidade, para muitas empresas virem para cá. Só para você ter ideia, empresas que estavam em outros estados e municípios, e mudaram para São Paulo, elas já existiam, elas já eram para São Paulo, 56 mil empresas, 56 mil 800. Nos trouxe uma arrecadação nova de 1 bilhão 380 milhões, que pagavam em outros locais, que passaram a pagar aqui. Abriram novas empresas em São Paulo, 458 mil empresas, abriram novas em São Paulo. Qual foi o resultado? Ano passado, por exemplo, Carla, Sheila, nós tivemos um saldo positivo, da geração de emprego, positivo, de 129 mil empregos, entre admissões e demissões, o saldo positivo de 129 mil empregos. Então, a gente tem uma cidade que está andando, com a sua capacidade de investimento, porque está arrecadando, mesmo que eu tenha reduzido vários impostos, eu só reduzi impostos. Eu só reduzi. É verdade, Carla. Você sabia? Não, não estou falando nada. A gente reduziu, por exemplo, o aplicativo que todo mundo usa para pegar um serviço, um táxi, um aplicativo, um MyFood, qualquer coisa, era 5% o ISS, eu reduzi para 2%. Toda atividade de audiovisual era 5%, baixei para 2%. Toda atividade de franquia, franchise era 5%, baixei para 2%. Toda atividade que a gente tem de streaming era de 5%, baixei para 2,9%. Então, a gente reduziu vários impostos, trouxe um ambiente saudável para a cidade, combate à corrupção, desprocratização, então, atraiu muita empresa que gera emprego, gera renda. E qual que é a maior ferramenta para diminuir desigualdade social? A oportunidade de emprego e renda, né? Agora, prefeito, ainda falando de transparência, quero falar um pouco sobre o lixo. A Prefeitura de São Paulo decidiu renovar pelos próximos 20 anos um contrato com duas empresas responsáveis pelo serviço de coleta de lixo, são dois contratos bilionários e uma renovação sem licitação, mesmo com as empresas não tendo cumprido alguns termos. Por que dessa renovação? Qual é a condição dessa renovação? E o que o senhor pretende melhorar sendo reeleito no serviço de coleta de lixo em São Paulo? Por que, Sheila? Eu sempre fiz, sempre vou fazer, vou continuar fazendo aquilo que é de interesse da cidade. Nós optamos por fazer um estudo sobre essa questão da possibilidade de renovação, que está prevista em lei, não tem nada de regular, de regularidade, está previsto na legislação, era uma das possibilidades. Eu falei o seguinte, olha, nós vamos renovar ou vamos licitar dependendo do interesse público. O que a gente fez? Para renovar os dois contratos, eu tive garantido, população de São Paulo, prefeito de São Paulo, eu, Ricardo Nunes, seu prefeito, eu garanti que nós estivéssemos nesse processo, principalmente duas coisas, economicidade e vantajosidade, mais vantajoso para a prefeitura e mais econômico para a prefeitura. E como é que eu garanti isso? Primeiro que eu chamei o Tribunal de Contas do Município, lá atrás, já no ano passado, os técnicos do tribunal, eu liguei para o conselheiro, o João Antônio, falei, conselheiro, eu tenho meus técnicos aqui, vamos sentar os dois e vamos discutir esse tema? Aí conversamos, fizemos seminários internacionais, trouxemos especialistas do mundo inteiro para discutir a questão do lixo. E contratamos a FIP. A FIP é aquela instituto que a gente olha para ver preço de carro, é um instituto muito conceituado e respeitado e que faz, e tem lá vários profissionais qualificadíssimos. Contratamos a FIP, falamos, FIP, o que é mais importante para a prefeitura? Licitar ou renovar? Então, dentro da minha equipe, Tribunal de Contas, eu trouxe uma experiência externa. Relatório da FIP. Prefeito, compensa mais renovar nessas condições e teve várias condições. Foi identificado, as duas empresas diziam que a prefeitura devia bilhões para elas, um disse que devia 3 bilhões, um disse que devia 4 bilhões. A FIP fez um estudo e falou o seguinte, uma empresa deve para a prefeitura de São Paulo 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. A outra empresa, a prefeitura deve um bi e pouquinho também. Falei, bom, tá bom, chamei a empresa e falei o seguinte, diz aqui, você está falando que a prefeitura te deve, sei lá, tantos bi. O estudo da FIP e da prefeitura diz que você deve para a prefeitura 1 bilhão e pouco. Eu te pago se você me der um desconto de 20% e me parcelar isso. A outra empresa devia para a prefeitura, devia para a prefeitura, 1 bi e 200. Chamei a empresa e falei assim, tá aqui o estudo, você fala que a prefeitura te deve, na verdade é você que deve para a prefeitura. Primeiro você tem que reconhecer o meu estudo e abrir mão do teu, de você falar que a prefeitura te deve. A prefeitura diz que você deve para nós. Essa é a loga. A loga. Cheguei para a loga e falei assim, você fala que a prefeitura te deve, eu estou te falando que no nosso entendimento é você que deve para a gente. Você tem que abrir mão dessa sua tese e seguir aqui. E tem mais, você tem que me pagar e ainda vou te dar uma multa de 20%, apliquei uma multa de 20%, você tem que aceitar isso e você tem que me garantir que vai pagar. Você vai ter que me trazer aqui uma carta fiança do banco para eu ter certeza que esse pagamento será feito. Por isso que é bom ser empresário, a gente conhecer como é que funciona a questão do mundo empresarial e conhecer a administração. Então, eu me preparei para ser prefeito, eu sei o que eu faço, eu sei exatamente onde é que a gente precisa defender o interesse público. E elas concordaram. Aquela que a prefeitura devia me deu um desconto de 20% e me parcelou. Aquela que devia para a prefeitura, eu garantia o pagamento com a exigência da carta fiança e ainda apliquei uma multa de 20% nesse assunto. E estabelecemos um contrato onde a gente melhorou o sistema de fiscalização, que as multas realmente eram baixas. Eles aceitaram que a gente pudesse colocar um rigor maior nas multas e nas punições e uma série de investimentos. Serão 6 bilhões de investimentos. A gente vai ver os ecoparques. Por exemplo, Sheila, olha que interessante. A gente está num momento de discussão e a prefeitura de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem sido muito reconhecida internacionalmente pelas suas ações de sustentabilidade, questão de imunidade climática. Eu falei, os caminhões, a gente precisa mudar esses caminhões para não poluente, os caminhões a diesel. Então, está previsto que em dois anos eles têm que trocar esses caminhões. A frota completa. Exatamente. para caminhões movidos a gás metano. Porque, apesar de falar gás metano, parece que é poluente, é um gás não poluente que é produzido do próprio lixo. Então, a gente faz essa utilização do próprio lixo para poder movimentar os caminhões. Você pega, por exemplo, uma das ações que a gente fez, a central de transbordo que a gente inaugurou ali no Ipiranga, já inaugurei ano passado, nós tiramos de circulação 10 mil quilômetros de caminhão rodando por dia na cidade. porque essa central, em vez de a gente pegar o caminhão e ficar andando a cidade toda, atravessar a cidade toda para levar o lixo, vai numa central, aí faz a separação, faz a compactação e a gente tirou 10 mil quilômetros por dia de caminhão a dia circulando em São Paulo. Então, tem muitas ações que a gente está desenvolvendo que vai melhorar. mas o que eu queria garantir? A gente fez algo que foi de interesse da cidade. Economicidade e vantajosidade. Só para concluir, cheguei lá. Eu não precisaria mandar para o Tribunal de Contas. Eu falei, eu quero mandar. É um contrato de 20 anos, são bilhões de reais, eu quero ter mais segurança ainda, eu quero trazer mais segurança para a minha decisão. Mandei para o Tribunal de Contas. Vocês concordam com esse termo? O Tribunal de Contas fez lá durante muito tempo a sua avaliação, fizeram os seus apontamentos, os técnicos do Tribunal e o Tribunal de Contas decidiu que eu estava certo e homologou e chancelou de que era melhor para a Prefeitura de São Paulo que tinha a vantajosidade fazer a renovação do contato. Portanto, o opositor vai querer usar, querendo distorcer as coisas. Agradeço a tua pergunta porque a população pode ficar tranquila que a gente fez aquilo que era melhor para a cidade, que vai trazer um melhor resultado do ponto de vista técnico, da qualidade do lixo, da qualidade da colégia, da coleta, da qualidade da coleta de reciclado, da qualidade de coisa e mais econômica e mais vantajosa. Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado. São muitos os assuntos, já, mas certamente teremos outras oportunidades para abordar outros assuntos. Aqui agradecendo demais os nossos ouvintes que enviam também as suas perguntas para cá, agradecendo sobretudo o atual prefeito, pré-candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo pelo MDB, Ricardo Nunes. Obrigada pela presença no nosso estúdio, prefeito. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, grande abraço a todos. Obrigado. E assim, minha gente, vamos encerrando o Band News São Paulo de hoje, avançando um tiquinho mais, assim como nos últimos dias no Band News Station. A gente volta a se reunir agora a toda a rede Band News FM para acompanhar o Eduardo Barão e a Roberta Russo. Voltamos amanhã? É isso aí. Gente, hoje é quinta-feira, dia de postar TBT, hein? Opa, beijo. Tchau, até. Tchau, tchau. E aí